Olá meus amigos, hoje eu quero deixar pra vocês uma batida de baião muito linda e muito simples Quando eu chamo baião eu estou dizendo o nome da batida original que o povo chama de forró Mas na realidade o nome da batida é baião, forró não é uma batida, tá bom? Forró é uma festa, onde tem muita gente cantando e dançando, reunidos, né? Mas isso que eu chamo de baião é exatamente o que você chama de forró Você vai tocar tudo que é música em balada, né? Só não choque, porque o choque é outra batida Mas o que é de forrózinho, tipo assim, ó Essa é uma batida de vaneirão também que as pessoas chamam de forró Mas aqui eu vou deixar pra vocês É muito simples e muito bonita Você pode até estar achando difícil essa batida Porque você está ouvindo ela completa e está achando, mas não é difícil Porque, veja bem, não é difícil você fazer isso Não é difícil Olha, você bate todas com as unhas, né? As unhas aqui descem escuregando aqui, ó Você bate todas mais ou menos Da quarta pra baixo Você não vai ter o controle 100% de bater todo o tempo da terça, né? Então não tem nenhum problema Bateu todas aqui Bateu nas cordinhas agudas Pronto Porque o polegar geralmente trabalha da quarta à sexta, tá? Às vezes trabalha também em todas e não tem nenhum problema Mas veja bem Você bateu Aí você sobe o indicador e desce o polegar O que acontece? Desceu todas Você sobe o indicador e desce o polegar, tá? Se é a primeira parte, olha Você desceu Subiu o indicador e desceu o polegar Depois você sobe o indicador e desce todas Aí o que você vai fazer? Pra terminar de completar, você só sobe e desce o polegar Então vamos lá Bem, com bem calma pra vocês entenderem direito, tá bom? Olha Bati uma, né? Agora vou subir e vou descer o polegar O que eu vou fazer agora? Agora eu vou subir o indicador Vou bater todas Vou subir e descer o polegar Tá bom? De novo, porque quem tá aprendendo Às vezes se confunde com pouca, né? Vamos dividir em etapas Veja bem Desceu Subiu Desceu o polegar Vírgula Por quê? Porque essa é a primeira parte Então tá lá Desceu Subiu Desceu o polegar Vírgula Agora Subi Desci Subi Desci Polegar É a segunda parte Tá bom? Tá entendendo? Muito fácil Olha Subi Desci Subi Desci Polegar Como a segunda parte é fácil demais, né? Você só inicia subindo Desceu todas Sobe e desce o polegar E a primeira parte Muito simples, né? Tá vendo? Primeira parte Segunda parte Segunda parte Nessa batida Você vai tocar aqui Bem morena Tomado Batista Tem pena de mim Ele foi embora Menininha, meu amor Essas busquinhas Dei tudinha Nessa batida aqui Madrugada Tá? E sertaneja Ah, sertaneja Você vai tocar milhares aqui Uma goiânia Muitas 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 Desse jeito aqui Subindo o palco Né? Música linda Música do Roberto Carlos Mulher pequena Coisa bonita Por aí vai Então tá bom Se você gostou desse vídeo E vai pegar essa batida Bem fácil Você deixa aí um like Tá bom? E compartilha Com seu amigo Deixar o dele também Se inscreva nesse canal aí Pra aprender batida Tocar violão Se quiser O curso de iniciante É só você ir na playlist Curso para iniciante Aí lá tem o primeiro vídeo Segundo, terceiro Até chegar nos campos harmônicos maiores Aí ainda falta eu acrescentar lá Os campos harmônicos menores Depois a gente vai pra frente Com mais coisas Tá bom? Então se inscreva aí Muito obrigado Um abraço Tchau